MÚSICA I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but the snow's out for you No episódio anterior, Felipe Bravo fez o seu primeiro hat-trick e não poderia ter escolhido um jogo mais importante O Manchester precisava vencer a Roma por 3 a 1 para conseguir a classificação na semifinal da Champions E a estrela do menino brilhou Fez 3 gols e classificou o time Mas nem tudo são flores Após a classificação, Junior ficou de fora da semifinal e o time acabou caindo para o Real Madrid O sonho da Champions tinha ido embora Porém, o sonho de uma nova classificação para o ano que vem ainda continuava bem vivo Faltavam apenas dois jogos um contra o Southampton fora de casa e o último jogo teríamos a vantagem de decidir dentro de casa contra o Atford Minhas expectativas para jogar eram muito grandes Ainda mais depois do jogo que eu fiz contra o Manchester City que eu acabei fazendo um gol A Premier League é realmente muito disputada O nosso time estava na 5ª posição com 80 pontos Porém, na 4ª colocação vinha o Tottenham com também 80 pontos Na 3ª estava o City time que a gente tinha acabado de enfrentar com 81 pontos O Chelsea vinha na 2ª posição com 82 pontos Mas tinha um jogo a mais E o Liverpool, claro, já campeão da Premier League E o que nos restava era apenas brigar por uma vaga na Champions A nossa chance era grande 4 times disputando 3 vagas Era só a gente não vacilar Porém, os dias se passaram E eu acabei tomando um banho de água fria Saiu a escalação para enfrentar o Southampton E meu nome não estava na lista De qualquer forma, fiquei na torcida E o time venceu Pulamos para a 3ª posição Agora, era só vencer o Atford dentro de casa Que a vaga estaria garantida Veio o jogo contra o Atford E mais uma decepção Não que meus companheiros não merecessem Mas eu queria estar em campo Para poder comemorar de verdade essa classificação O time venceu por 4 a 0 Foi realmente uma grande vitória E eu tive que comemorar da arquibancada do estádio A temporada terminou E terminamos na 3ª colocação Com o Manchester City na 2ª Foi uma bela temporada Conseguimos a vaga para a Champions E vencemos a Carabao Cup em cima do Everton Nos pênaltis Espero que ano que vem Eu ganhe mais espaço no time Mané acabou levando a chuteira de ouro da Premier League No time do campeonato O único que entrou do nosso time Foi o meu mentor e parceiro Pogba O City do Guardiola Acabou abocanhando um título E ficou com a Emirates FA Cup Na Champions League Quem levou foi o Messi e companhia Em uma final espanhola contra o Real Madrid O time que eliminou a gente na semifinal Quem ficou com a orelhuda foi o Barça Em um jogo disputadíssimo Acabou vencendo por 1 a 0 Na Europa League O Leicester acabou levando a melhor nos pênaltis Contra o RB Leipzig Um título inédito para o clube inglês Que está começando a se tornar um dos grandes na Inglaterra Griezmann do Barça Foi anunciado como o melhor jogador da Champions E Correia da Lazio O melhor jogador da Europa League Já eu estou cada dia mais valorizado no Manchester Eles me compraram por 63 milhões E hoje eu descobri que já estou valendo 80 milhões Acredito que a minha temporada foi muito boa Apesar de não ter jogado tanto Na Champions terminei com a incrível marca de 4 gols em 2 jogos Na Premier League fiz 4 jogos E acabei terminando com 2 gols E na Carabao Cup fiz 3 jogos E terminei com 3 gols Somando um total de 9 gols na temporada Sendo o quarto maior artilheiro do time Na primeira colocação vem o meu parça Pogba Com 26 gols Depois tem o titular do time Na minha posição o Zapata Com 21 gols Em seguida vem o Fred com 13 gols E depois, claro, eu com 9 gols Agora é cabeça para cima E pensar que na próxima temporada Eu irei jogar muito mais do que joguei esse ano Acredito de verdade Que o técnico vai ter mais confiança no meu futebol Bem, uma nova temporada começa E logo no início da temporada O time se esforça Contratando o meio campo Rabi Matondo do Schalke 04 E em seguida viajamos para a China Para um torneio de pré-temporada Acho que aqui Ninguém está com medo da Covid, né? Sabemos que o nosso grupo no torneio Terá o Barça Real Madrid E o Beijing Guan Será que o time chinês Vai conseguir arrumar alguma coisa Nesse grupo super forte? Ficamos sabendo Que os times vão jogar com os seus jogadores titulares E que não vai ser nenhuma brincadeirinha não A parada vai ser séria Vamos enfrentar o atual campeão da Champions E o vice-campeão Eu fiquei muito animado Sabendo que vou ser escalado para os dois jogos Junto com o time titular O jogo contra o Real começa E aos 20 minutos O Real assusta o nosso time Com uma cabeçada Que parecia um tiro Do novo contratado no Real O Berguim O nomezinho difícil Estava muito nervoso E preocupado com o meu lugar no time Não estava conseguindo fazer absolutamente nada Até que aos 35 minutos Dou esse drible Desconcertante do Sergio Ramos Que eu vi um lindo E depois eu dou um passe para o Pogba Que levanta a bola E pega meio de voleio Essa mola tinha que ter entrado Ia ser um golaço Aos 88 minutos Modric Teve a chance do jogo Mas parou no De Gea E o jogo ficou nisso mesmo 0 a 0 contra o vice-campeão Da Champions E time que eliminou a gente O Real Madrid começa a ser uma pedra No nosso sapato O jogo contra o Barça Foi mais agitado Mas os goleiros agarraram muito E conseguiram segurar o 0 a 0 Mais um 0 a 0 nessa pré-temporada É Não está sendo nada fácil para mim Minha cabeça Não está focada no jogo Não está focada dentro de campo Contra o time chinês Soiscaia resolveu poupar alguns titulares E o time reserva meteu 6 no Beijing One Nos classificamos no saldo de gols E agora vamos enfrentar O Bayern de Munique Na semifinal do torneio de pré-temporada Até tentei alguns lances Mas o Bayern estava muito bem encostado lá atrás E no segundo tempo quase chegaram ao gol Se não fosse o nosso goleiro De Gea mais uma vez Já era Aos 77 minutos fiz o pivô E sofri uma falta perigosa Pogba bateu Mas a bola acabou desviando da barreira No escanteio Noia Defendeu uma bola simplesmente fantástica De puro reflexo A decisão foi para os pênaltis E mesmo sabendo que era um torneio Que não valia muita coisa O coração não adianta Chega nos pênaltis Ele dispara Mas eu fiz o meu E acabamos levando a classificação por 2 a 1 Os goleiros pegaram muitos pênaltis também Estamos na final E vai ser contra Juventus de Cristiano Ronaldo Que venceu também nos pênaltis o Real Madrid A final começa E o estádio está lotado de torcedores chineses Com camisa da Juve Com camisa do Manchester Uma misturada só E uma verdadeira festa Mesmo não valendo muito Estou longe da minha melhor forma E estou com medo do técnico não me escalar Para o início da temporada da Premier League Ele está me dando algumas chances E eu não estou sabendo aproveitar Preciso mostrar um bom futebol hoje Juventus vem com força máxima Com CR7 lá na frente O novo contratado Albameyang E Dybala Esse trio vai dar trabalho Em uma bola roubada por mim Felipe Anderson O nosso novo contratado também Enfia uma bola na medida pro Pogba Que bate em cima do goleiro Aos 19 minutos Coman me dá uma bola na ponta esquerda Vejo Felipe Anderson entrando E com uma flecha na área E não penso duas vezes Largo a bola para ele Ele chuta na trave Mas incrivelmente A bola volta no pé dele E ele de prima Mete um belo gol 1 a 0 para a gente Será que contou como assistência galera? A Juventus não assustou em nada E esse trio realmente Ou eles se pouparam Ou não jogaram nada Não deu o time A bola não chega Ele veio buscar jogo aqui atrás O time toca a bola Não se precipita Retomou a posse de bola Entrada limpa Era um time realmente Inreconhecido Já o nosso time Sempre dominando o jogo E com muito mais posse de bola E mais poder ofensivo Poder esse Que deu o resultado Aos 83 minutos Recebi uma bola no meio de campo Tirei o marcador da jogada E enfiei uma bola milimétrica Para McTominion 2 a 0 Fechamos o caixão da poderosa Juventus O título da pré-temporada é nosso E ganhamos sem sofrer gols Isso é muito importante Agora a preocupação É saber se Sois Kair gostou do que viu E tá aí A festa dos jogadores Dessa pista importantíssima Tanta luta Tanto sofrimento Altos e baixos E aí estão eles Muita alegria em todo o estádio Olha a festa dos jogadores Contrastando ali do outro lado Com a tristeza que tem perto Jogadores caídos no gramado O abraço desse elenco incrível Uma grande conquista para eles Fim de jogo e começo da comemoração Caio time conquistou o título com todos os méritos Campanha brilhante do começo ao fim Tiagão Um elenco bonito Focado no objetivo final O treinador fez um ótimo trabalho Olha o troféu tá em ótimas mãos A Premier League começa e nada deu ser escalado E aí E aí E aí E aí Ligo para o meu tio puto da vida e decido chamar o técnico para conversar. Meu tio me aconselha a esperar mais um pouco, mas a minha paciência acabou. Marco com o Mister em seu escritório e sou bem direto com ele. Mostrei para ele a importância que eu tenho para o clube, mesmo tendo chegado recentemente. E falei que se ele não tem planos para mim no clube, para que ele me empreste. Para que eu possa ir para um clube onde eu possa mostrar o meu futebol. Ele para, me olha, pensa. Nessa hora, eu confesso, fiquei meio assustado. Acho que eu falei sem pensar. Não era a minha ideia sair do Manchester United agora. Fico com medo da resposta dele. Mas ele logo fala que não quer me emprestar. Que quer contar comigo para a temporada. Ele explica que tem outros jogadores tão bons quanto eu. Que eu tenho que me destacar mais. Eu penso. Mais? E ele termina falando. Que já estava nos planos dele me escalar no próximo jogo. No clássico contra o Arsenal. Então é isso. Finalmente, eu vou estrear na Premier League. O que é 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 o que O que é isso? O que é isso?